A prova dos 100 metros é uma das corridas mais curtas e também uma das mais populares no atletismo. Acontece em poucos segundos, mas um bom desempenho pede treinamento, força e potência. O sprint acontece em fases, partida, aceleração e velocidade máxima. Uma boa partida é crucial. Os corredores colocam seus pés nos blocos de partida para parar o corpo em posição de aceleração. A inclinação dos blocos deve ter cerca de 45 graus. Nas mãos, o polegar e o indicador devem estar alinhados com a linha de partida e os ombros abertos. Na saída, a perna de trás é esticada levemente para dar rapidamente o primeiro passo. A perna da frente fica toda esticada para impulsionar o atleta para a frente, com o quadril estendido e o corpo inclinado a 45 graus. Mas sem impaciência. A partida é monitorada por sensores que ligam a pistola aos blocos. Se um atleta queimar a largada, os outros são avisados e o culpado é desclassificado. Os velocistas alcançam sua velocidade máxima entre 50 e 60 metros. É quando seus corpos estão no caminho certo. Os melhores chegam a 40 km por hora. Seis vezes metalista de ouro nas Olimpíadas, o jamaicano Sain Bolt bateu o recorde mundial em 2009, com 9,58 segundos. O recorde feminino é de 10,49 segundos, em 1988, da americana Florence Griffith Joyner.